Música Essa Manaus limpa é, na verdade, a maior sujeira. E o poder público nada faz para conter os estragos causados pelo serviço que compromete a saúde e a vida dos vizinhos na colônia Terra Nova. Vejam que o IPAM foi até lá, mas não viu nada disso que acabamos de mostrar. Bom, de novo, o Ministério Público vai pedir a ajuda do IPAM, quer julgar pelas fiscalizações anteriores, nada haverá novamente. Mas o pior é que a poluição mal cuidada um dia vai esbarrar no nosso modelo econômico, vendido para o Brasil como um modelo que não afeta o meio ambiente. Pelo que faz essa Manaus suja, isso não é verdade. Uma boa noite.